Bom dia, família Jornada de Oração, meu deserto Florirá, Deus abençoe vocês. Olha, nós falamos que ia ser hoje diferente, hein? Nesta quinta-feira, 38º dia da nossa Jornada de Oração, meu deserto Florirá, nós falamos vamos rezar em família de uma forma inusitável, mas também mais abençoada ainda, porque estamos juntos em orações. Orações por você, pela sua família, pela sua causa e lembrando da nossa gratidão. Ó, eu estou gravando, né? Um terço de hoje, estou aqui com a Adri, olha lá, ó. Oi, família! Celinha, Sofia, Miguel, Maria, está todo mundo aqui, ó. E eu estou indo para São Paulo, estamos gravando, então você está rezando conosco e nós estamos em oração, conectados com Deus e nós estamos indo para São Paulo. Que aí nesta madrugada eu estarei voando, né? E aí então o terço fica aqui gravado para vocês rezarem com a gente, tá bom? Aí já na sexta-feira estaremos ao vivo, né? Na alegria estarmos lá na Terra Santa. Então vamos rezar em família hoje aqui com você, tá? Vou colocar aqui o celular, o suporte para não ficar tremendo tanto, tá bom? Assim você fica mais confortável para rezar com a gente, tá bom? Desculpa aí a turbulência aqui, né? De colocar o celular. Mas estamos unidos de coração para rezar com você, para rezar com a sua família, para a gente poder vivenciar essa experiência da oração com você. Hoje eu tenho certeza que os céus continuam abertos sobre você, sobre mim, sobre todos nós, para que o Espírito Santo venha e nos dê a graça. Nesse 38º dia nós vamos rezar os mistérios luminosos, né? Continuando a sequência do nosso rosário, do nosso terço, tá bom? Vamos juntos, de coração, unidos, acolhendo você, sua família, suas intenções. Embora a gente não consiga interagir com os comentários, mas deixe os comentários aqui, porque depois a gente vê, a gente lê, é gostoso, né? Ver os comentários. Então receba neste momento a bênção de Deus. Não sei que hora você vai estar rezando o terço nesta quinta-feira, mas seja qual for o horário, receba as bênçãos de Deus na sua vida e na sua casa também. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com a nossa oração preparatória, com o nosso terço de hoje, desta quinta-feira, 38º dia, 38º dia da nossa jornada de oração. Ó Santa Catarina de Sena, minha protetora e mestra, vós que assisti do céu os vossos devotos quando rezam o Rosário de Maria, assisti-me neste momento e dignai-vos rezar juntamente comigo, esta novena, a rainha do Rosário, que estabeleceu o trono de suas graças no Vale de Pompeia, a fim de que por vossa intercessão eu obtenha a graça que desejo. Amém. Ó Deus, vinde meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrê-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos rezar, então, nesse primeiro mistério luminoso, o batismo de Jesus no Rio Jordão, pedindo, de fato, que cada dia mais nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, e que nesta quinta-feira, todo o nosso coração possa estar envolvido com a graça de Deus. Estarmos cheios do Espírito Santo é importante para que nossa vida, de fato, viva na vontade de Deus, no plano de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre nós e, assim, somos ungidos para viver este plano maravilhoso de Deus. Vamos rezar. Assim como Jesus cumpriu a vontade do Pai, nós possamos cumprir também. Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário, vós, nesses tempos de fé extinta e impiedade triunfante, quisesse estabelecer a vossa sede de rainha e mãe sobre a antiga Pompeia, morada dos mortos pagãos, e desse lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, vós hoje, Mãe da Divina Graça, espalhais por toda parte os tesouros das celestes misericórdias. Volvei também sobre mim, ó Maria, nesse trono em que reinais piedosamente, os vossos olhos misericordiosos, e tem de compaixão de mim, que tanto necessito de vosso socorro. Mostrai-vos também a mim, como a tantos outros vos temes mostrado, verdadeiramente Mãe de misericórdia, concedendo-me a graça pela força do Espírito Santo, colher-nos do coração de vosso divino Filho Jesus, a vontade do Pai para a minha vida neste e em todos os anos, enquanto eu, de todo o coração, vos saúdo e vos invoco, ó Soberana Rainha do Sacratíssimo Rosário. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus, mãos sumir de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora do Rosário de Pompeia Rogai por nós que recorremos a vós Olha, hoje é 7 de setembro Então é o dia da independência Nós comemoramos, celebramos isto no Brasil Então nós queremos rezar pelo Brasil neste mistério Segundo o mistério luminoso Contemplamos o primeiro milagre de Jesus Nas bodas em Cana da Galileia E nós queremos rezar por você, pelo nosso Brasil Pelos governantes Por aqueles que estão diante do povo Nos poderes legislativos, judiciário, executivo Pelos líderes do povo Também pela igreja Para que nós possamos de fato viver essa independência Sermos independentes do mal Sermos independentes das angústias Independente do mal Independente do pecado E que possamos, na graça de Deus Estarmos unidos em oração Viu? Nossa família está aqui com a sua Hoje muitas famílias estão viajando É verdade Estão na estrada Muitas famílias estão na estrada viajando E nossa também Aqui minha mãe, minha cunhada Meus filhos Só está faltando a Vivi que está lá no acampamento Que está lá, entrando hoje no acampamento João, lá em Marília Mas está aqui minha esposa Estamos juntos com você Que também é nossa família Estamos em viagem Para o aeroporto E rezando por você Neste dia Rezamos especialmente pelo Brasil Para que de fato O Brasil seja abençoado Pedimos a Deus Que abençoe o Brasil Neste feriado de hoje Nossa Senhora Que é a mãe do Brasil Que é a padroeira do Brasil Estenda seu manto azul anil sobre nós Para nos proteger É mesmo? Então vamos rezar Pedindo que o Senhor Libere sobre nós O vinho novo O vinho do amor O vinho da alegria Em abundância O vinho da fé Que o Senhor derrame sobre nós A santidade E que nós possamos viver A vontade de Deus E a verdade de Deus Na nossa vida Na nossa nação Deus abençoe a nossa nação Deus abençoe o Brasil Deus nos dê força e coragem Para continuarmos A servindo a Deus Servindo a Deus E adorando a Deus Vamos então No segundo mistério Rezarmos a oração preparatória Desse segundo mistério Luminoso Prostrada aos pés De vosso trono Ó grande e gloriosa Senhora Minha alma vos venera Em meio dos gemidos E das angústias Que pesam intensamente Sobre ela Nesses temores E agitações Em que me encontro Levanto cheio de confiança Os olhos para vós Que vos dignastes eleger Para vossa morada As terras de pobres E abandonados componentes E ali em face Da cidade Do anfiteatro Dos prazeres mundanos Onde reina o silêncio E a ruína Tu como rainha Das vitórias Levantastes a vossa voz Poderosa Para chamar De todos os pontos Da Itália E do mundo católico Os vossos devotos E filhos Para vos construir Um templo Ó Senhora Tende compaixão Esta minha alma Que jaz na miséria Tende piedade de mim Que estou cheio De miséria E humilhações Vós que sois Extermino dos demônios Defendei-me Desses inimigos Que me assaltam Vós que sois O socorro dos cristãos Tirai-me Destas tribulações E que miseravelmente Estou mergulhado Vós que sois A nossa vida Triunfai da morte Que ameaça Minha alma Nesses perigos A que está exposta Concedei-me a graça De pela força Do Espírito Santo Corredos do coração De vosso divino Filho Jesus A vontade do Pai Para minha vida Neste E em todos os anos E restituí-me A paz A tranquilidade O amor E a saúde Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra E como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glorias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora do Rosário de Pompeia Rogai por nós O terceiro mistério luminoso Contemplamos a proclamação do reino de Deus E realmente nós sabemos que o reino de Deus é uma pessoa É Jesus Onde ele está, o reino acontece E eu peço que Jesus esteja com você aí agora na sua casa E que o reino de Deus aconteça aí com você Que o reino de Deus aconteça na sua história, no seu coração Quando eu falo reino de Deus, falo justiça, falo paz Falo de libertação, de cura, de plenitude, de prosperidade, de providência Que Deus possa triunfar nesse momento Sobre todas as realidades de impossibilidade, difíceis que você passa Vamos rezar juntos Ah, sabendo que são numerosos aqueles que têm sido por vós beneficiados Vós, unicamente porque recorreram a vós com fé Sinto um novo desejo, coragem, de vos invocar em meu socorro Vós já prometestes outrora a São Domingos Que quem quisesse graças com o vosso Rosário as obteria E eu, com o terço na mão Vos chamo, ó mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas Ainda agora, em nossos dias, operais diversos prodígios Afim de conduzir os vossos filhos para vos honrarem ao Templo de Pompeia Quereis, pois, enxugar as nossas lágrimas Suavizar nossos trabalhos E eu, com o coração nos lábios, com viva fé, vos chamo e vos invoco Ó mãe, minha mãe, minha querida mãe, minha mãe tão bela, minha mãe dulcíssima Ajudai-me, mãe e rainha do Sacratíssimo Rosário de Pompeia Concedei-me a graça e pela força do Espírito Santo Colher-lhes do coração de vosso divino Filho Jesus, a vontade do Pai para a minha vida neste e no próximo ano Não tardeis mais em estender-me a vossa mão poderosa para me salvar Pois a demora, como vedes, me levaria à ruína Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres Eles estão fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres Benditações vós entre as mulheres Benditação fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres Benditações vós entre as mulheres Benditação fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres Benditação fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ações vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ações vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém Ao meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente As que mais precisarem da vossa misericórdia, Jesus manda-se um milho de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rogai por nós que recorremos a vós E de fato a vida é assim, né gente, é uma jornada mesmo, a gente vai como uma viagem, a gente sempre fala assim Entra aí, vamos ajeitando a carga, no começo parece que está tudo apertado, daqui a pouco vai ajeitando Ajusta Ajusta, é no caminho A gente só precisa ficar junto É, então, nós estamos aqui no carro, e aí a gente vai, no início da viagem parece que está tudo meio apertado, está tudo, sabe de pôr uma bolsa, uma outra Aí vai ajeitando, vai ajustando, vai pra lá, vai pra cá, e assim, nosso coração tem que ser também na jornada da vida Pois é No dia a dia, da nossa história, na viagem que estamos fazendo para o céu Existe uma coisa que a gente fala sempre nas nossas pregações, uma expressão na teologia moral da igreja Que é opção fundamental O que é opção fundamental? Quando você está num ponto e você tem opção, você faz a opção, você faz a determinação de ir até outro ponto Então, como agora nós estamos saindo, saímos de Marília e vamos para São Paulo O que é opção fundamental? É isso, eu vou para São Paulo No meio do caminho pode acontecer várias coisas, tem que parar, a gente tem que arrumar, a gente tem que consertar o pneu, a gente tem que abastecer A gente, às vezes, pode perder um caminho ou outro, pode um desvio, né? Várias coisas podem acontecer O que não pode acontecer é a gente mudar a direção É Eu não posso do nada falar, não vou mais para São Paulo Vira aqui Não, é, vira aqui e sai andando do nada Não E eu também preciso seguir as placas Segue as placas, não ultrapassa, ultrapassa, 80, 60, 100 Segue as placas, vira à esquerda, curva acentuada Então, se você, o que são as placas? Os mandamentos Os mandamentos são as placas E o que é o nosso destino? É o céu Então, segue as placas e vamos para a opção fundamental Quantos de nós que temos a opção fundamental feita pelo céu? Mas muitas vezes nós somos fracos Muitas vezes nós caímos, levanta, continua Muitas vezes nós, às vezes, nos perdemos, se acha, continua O que a gente não pode é tirar do coração a opção fundamental que fizemos de ser de Deus De sermos do céu, de sermos batizados do Espírito Santo Então é lindo quando a gente vê pessoas que fizeram uma caminhada depois de um tempo Parece que sentiu, não sentia mais aquele ardor Deu aquela afastada e depois a pessoa volta É bonito Meu Deus, eu fico tocado E a pessoa fala, voltei Eu voltei a minha estrada, a minha viagem Minha essência, né? Minha essência Então, essa volta, igual do filho pródigo, é muito importante Então, que tomara que Deus, nesse momento, toque o seu coração E te sustente nesta caminhada, nesta viagem Te dê sustento, te dê força Pra você não desanimar Igual quando nós compramos um aparelho eletrônico, né? E ali vem o manual E você vai pôr na tomada, tá lá no manual O 110, não pode pôr na 220 Porque se você colocar, né? Errado ali, você perde o seu aparelho Então, um aparelho elétrico, né? Qualquer coisa que você compra, vem com o manual Você tem que ler, tem que estudar Pra você não perder Nós também temos o nosso manual Saímos do coração de Deus Vamos voltar pro coração de Deus Nós vamos pro céu, gente Nós temos o manual No manual, é os mandamentos, os sacramentos A Eucaristia, a Missa, a Palavra de Deus E se a gente não usar corretamente esse manual A gente se perde A nossa história fica numa falência Então você quer ter uma história De vitórias Não saia do manual O manual está aí pra nós Que saímos do coração de Deus E vamos voltar pra lá É isso Então vamos rezar esse quarto mistério Nessa esperança, nessa confiança Alinhando nossa vida Ajustando nossa vida Ao coração de Jesus Ao sagrado coração de Jesus Imaculado coração de Maria Bom, vamos lá então No quarto mistério Luminoso Nós contemplamos A transfiguração de Jesus No monte Tabor E a quem mais recorrerei eu Senão a vós Que sois o alívio dos aflitos Conforto dos abandonados A consolação dos infelizes Ó, eu confesso A minha alma é miserável Está sobrecarregada de enormes pecados Merece arder no inferno Indigno de receber graças Mas vós sois a esperança dos desesperados A grande medianeira entre o homem e Deus A nossa poderosa advogada Junto do trono do Altíssimo O refúgio dos pecadores Ó, basta que digais uma palavra Em meu favor ao vosso filho E ele vos ouvirá Pedi-lhe, pois, ó mãe Esta graça De que tenho tanta necessidade Pela força do Espírito Santo Colei do coração de vosso divino filho Jesus A vontade do Pai Para a minha vida Neste e em todos os anos Somente vós podereis obtê-la para mim Vós que sois A minha esperança A minha consolação A minha doçura E toda a minha vida Assim espero Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora do Rosário de Pompeia Rogai por nós E no quinto mistério luminoso Contemplamos a instituição da Eucaristia A forma mais plena, inteira, total De encontrarmos Jesus nesta terra É na Eucaristia Possamos estar mais diante de Deus Buscar a Sagrada Eucaristia E podermos amar a Jesus, todo o nosso coração Essa é a nossa maior força, nossa maior arma Vamos rezar esse mistério Pedindo a Jesus que nossa família ame mais a Deus Esse é o nosso desejo Que nossos filhos amem a Deus Que a minha esposa ame a Deus Que o marido ame a Deus E que cada dia mais nós adoremos ao Senhor E possamos através do amor, amor de Deus Encher nossa vida de tudo aquilo que é do céu De tudo aquilo que é derramado sobre nós Por graça Não por mérito Por dom de Deus Vamos rezar Fieis Ontem uma pessoa falou assim pra mim Ai, é tão lindo ver o amor de vocês De ver vocês dois juntos Isso é tão lindo Mas eu falei pra ela O nosso amor por si só Ele não se mantém É o amor de Jesus em nós Que faz com que eu te amo Te respeite Te honre É o amor de Deus em nós Porque o ser humano por si só Ele não consegue manter um amor Manter um respeito Tem que ter Jesus no meio Tem que ter Jesus no centro Tem que ter Jesus nos nossos afazeres Nos nosso relacionamento Então é o amor de Deus em nós Então nós temos que pedir essa graça Porque por si só ele não se mantém Por mais que seja bonito Por mais que seja lindo A aliança que um dia a gente fez Ela é firmada em Jesus Essa aliança aqui É firmada em Jesus Então por mais que nós tenhamos bons sonhos Planos Sim, boas intenções Caráter Mas nada subsiste em si só A palavra do senhor diz assim Tudo existe por ele Sem ele nada foi feito É Igual o dia eu fiz uma pergunta pra ele A gente vê aí nas mídias Esses artistas tão lindos Mas não consegue manter um casamento Eu falei como que pode A mulher é linda É perfeito O cara famoso O cara perfeito O cara lindo Tem dinheiro Tem fama Tem tudo Não falta nada E você falou pra mim Falta o tudo De que vale o homem Que eu quero que encontre com Jesus Um parente Todos aqueles que precisam Se encontrar Verdadeiramente com Jesus Pra que a vida Seja de fato Transformada Vamos lá Ó, já tem uma cabecinha caída Olha lá ó Maria já Tá nos braços do anjinho da guarda É assim mesmo É o balanço do carro É o balanço do carro Ó, virgem rainha do sacratíssimo rosário Vós sois a filha do Pai Celeste A mãe do Divino Filho A esposa do Espírito Sempre de forma Vós que tudo podeis Junto à Santíssima Trindade Deveis impetrar-me esta graça Que me é tão necessária Contanto que não sirva de obstáculo A minha salvação eterna Pela força do Espírito Santo Colhei o coração de vosso Divino Filho Jesus A vontade do Pai para a minha vida Neste E todos os anos Eu vou-lo rogo Pelo coração de vossa adorável Jesus Pelos nove meses Em que o trouxestes Em vosso seio Pelos méritos do seu nome Santíssimo Pelo seu prestescioso sangue Peço enfim Pelo seu dulcíssimo coração Pelo vosso nome glorioso Ó Maria que sois a estrela do mar Vós, a Senhora Poderosa A porta do céu A mãe de todas as graças Em vós confio Em vós tudo espero de bom Vós me haveis de ajudar Amém Vamos então proclamar Nesse momento Mais uma vez Hoje neste dia tão especial Que Nossa Senhora Possa estender seu manto azul anil Sobre o Brasil Trazendo toda a graça O amor Da benção Da misericórdia Para a nossa nação Vamos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus, Mãe de Deus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia Rogai por nós, tornai-me digno de vos louvar, ó Virgem Puríssima, dai-me força contra os vossos inimigos Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário de Pompeia, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedoso, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Muito bem, então, Deus abençoe você, sua família Seguimos em jornada, já amanhã estarei em Israel Levando todo mundo Levando As intenções Levando vocês no meu coração Ontem o Edinho me mandou uma mensagem, falou Leva a gente no seu coração, hein Então, ó, João Pedro, Aline, Thaís, Edinho, Simone Estou levando vocês, né, comigo, todos vocês aqui, os amigos da Boa Semente Vivendo essa experiência maravilhosa E em alguns momentos eu estarei transmitindo Transmitindo, a gente vai falando por aqui Não dá pra falar a hora agora Porque a gente primeiro tem que chegar lá Ver onde que vai dar pra transmitir Mas em alguns momentos eu vou estar fazendo esta transmissão com vocês, tá bom? O terço, nós vamos rezar Eu sei que parece um pouco confuso o horário Mas vamos fazer o seguinte Quem reza às 5 da manhã pode continuar rezando às 5 da manhã Mesmo que não vai estar ao vivo, né Mas quem quiser rezar ao vivo Porque tem pessoas que gostam de rezar essa interação Rezar ao vivo Eu vou estar rezando às 11 da noite no horário de Brasília 11 da noite no horário de Brasília Porque lá pra mim vai ser 5 da manhã Então eu vou levantar de madrugada E vou estar rezando ao vivo Mas se você não pode às 11 da noite, tá tudo bem Você pode rezar a hora que você puder, tá bom? Então este terço de quinta-feira, dia 7, você já rezou Agora você vai rezar o de sexta-feira, né? Tá certo? Então a gente vai se encontrando aqui no canal Mas fica à vontade Se você quiser ficar ligadinho no terço das 5 horas O vídeo já vai estar no canal, tá bom? E às 11 da noite a gente vai poder interagir com o pessoal, né? Exatamente Isso é legal A Adri vai estar rezando também Sim Vai ser um abenço, tá bom? Então eu peço que você fique ligadinho Que a gente vai avisando lá no Instagram, no canal Fica aqui Lá no Instagram é Rodrigo Louvoro e Glória Tá bom? Pra quem não está seguindo ainda O perfil no Instagram é Rodrigo Louvoro e Glória E aqui no Facebook também é Rodrigo Louvoro e Glória E aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial Tá bom, minha gente? Deus abençoe Que vocês rezem por mim, pela minha viagem Chegando lá eu já vou mandar um oi pra vocês Pra gente ficar muito ligadinho em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por tudo Quem ainda não tem o livro Não comprou o livro, pode comprar A Viagem de Tobias pelo nosso site RodrigoLovor e Glória.com.br Tá bom? E aqui uma primeira notícia ao pessoal de Marília Nós estamos marcando vários lançamentos do livro Em várias cidades do Brasil E Marília vai ser dia 26 de setembro, desse mês Lá na Catedral Basílica de São Bento Às 19h30 com a missa Depois tem pregação, lançamento do livro E aí nós vamos ainda ter um pastelzinho gostoso Pastelzinho gostoso Na barraquinha do Louvoro e Glória Aqui no Louvoro e Glória Ali na praça mesmo da São Bento, tá bom? Então o pessoal de Marília, atenção hein 26 de setembro É uma terça-feira Eu vou estar lançando o livro A Viagem de Tobias aí em Marília Tá bom? E eu fritando pastel Então eu vou estar assinando o livro Vai ser uma noite gostosa Vamos tirar foto, conversar, rezar E eu vou estar também pregando Então vai ter a pregação E depois quando acabar a pregação A gente vai estar ali na praça Feliz, unidos de coração Assinando os livros Comendo um pastelzinho gostoso Tomando um suco, um guaraná Então você vai ser nosso convidado Quem é de Marília e região Dia 26 de setembro, tá bom? E aí dia 28 de setembro em Goiânia Lançamento do livro lá na paróquia Santa Terezinha no Rio de Jesus E assim nós vamos fazendo o lançamento Pessoal que São Carlos São Carlos, atenção hein 14 e 15 Vai ser aí, de outubro 14 e 15 Então eu vou anunciando os lançamentos Que já vão marcando aqui, né Então nós vamos ter encontro Aí em São Carlos No dia 14 nós vamos estar lançando 14 de outubro Lançando o livro A Viagem de Tobias aí em São Carlos Tá bom? São Carlos em toda a região Vai ser uma benção Tá certo? Então vamos lá Vamos fazer a oração final Oremos Ó Deus cujo filho de ingênito Por sua vida, morte e ressurreição Nos mereceu a graça da salvação eterna Concedei Nós vou-lhes suplicamos Que meditando esses mistérios Do sacadíssimo rosário Da bem-aventurada Virgem Maria Imitemos o que contém E obtenhamos o que prometem Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor abençoe você Sua família, sua casa E dando paz, prosperidade E que esta jornada que estamos Nunca seja interrompida Continuemos firme É somente Pela força da fé Que a vitória virá Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Tchau pra vocês Vou pegar aqui Tirar aqui Deixa eu tirar aqui Vou tirar aqui no suporte Tchau Tchau pra turma aí Aí ó Epa Deus abençoe vocês gente Obrigado Tchau 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 Tchau